Ao contrário, após ler o livro Quem Quer, que foi publicado na editora Evandro Luí, que foi escrito pela escritora Tatiana Benincki, iremos falar um pouco sobre o livro. O livro conta a história de como seriam se as coisas fossem ao contrário. Por exemplo, Bola que não rola e Lâmpadas em uma, que é muito importante para começarmos a dar mais valor às coisas que temos na vida. Gostamos desse livro e gostaríamos que tivessem mais riscos. O livro é muito interessante, com uma escritura rápida e ótima para ler com a criança. Clarice, Andressa, Giovanna.